Boa tarde, meus amores! Começando mais um vlog aqui no canal, nesse canal que eu amo. E, gente, vim compartilhar com vocês a compra da feira dessa semana, tá? Pra vocês, pra vocês verem tudo que a gente pegou. Não foi muita coisa, como vocês puderam ver aqui, né? Tem poucos itens, poucos legumes, pouca verdura. Na verdade, verdura nem tem aqui, né? Tem algumas frutas só, só pra repor mesmo, tá? A gente pegou o básico. Aí, essa semana, gente, ó, três cenouras, maçã que não pode faltar, banana também não pode faltar. Tendo uma banana aqui em casa e ovo, gente, tá ótimo, sabe? Gente, o básico aqui em casa que não pode faltar é ovo, banana, maçã, é isso. Aí, aqui tem dois mamão, um melão, tem um saquinho também de alho, tá? Que eu pedi pra repor aqui em casa. Um abacaxi, que está bem docinho esse abacaxi. Aí, tem uma cartela de ovos e um chuchu, gente. É isso. Pouca coisa, né? Poucos itens. Acabei pegando também. Normalmente, a gente tá pegando agora, né? Restinho do ano, a gente tava pegando ovo na feira também, tá? Porque, gente, o ovo da feira... Minha sogra enviou uma cartela pra gente e a gente simplesmente amou, sabe? Então, a gente acostumou até a pegar na feira também, porque é maravilhoso. Quando não dá tempo, né? A gente pega no mercado mesmo. É que compensa, né? É até mais barato no mercado. Mas, o ovo da feira não tem igual. Ele é maior. Não sei se dá pra perceber. Teria que pegar um outro normal, né? De mercado. Então, a gente pega sempre assim, ó. A cartela menor, sabe? Compensa bastante. Então, a feira da semana foi isso, gente. Ó, poucos itens, né? Não tem muita coisa. Agora, já são seis horas da tarde pra vocês terem noção. Tô na correria hoje. Mas, corri aqui pra mostrar pra vocês a feira da semana. Gente, vou começar a guardar as coisas. Na verdade, já guardei as frutas, né? Só ficou o ovo pra mim guardar, que eu vou mostrar pra vocês. Eu guardo na geladeira, tá? E eu vou picar esse abacaxi também. O ovo, gente, eu tenho um restinho aqui, ó. Tem alguns de mercado que eu queria mostrar pra vocês, fazer comparativo, sabe? Olha, ele tá gelado, né? Que tava na geladeira. Só pra mostrar a comparação dos dois ovos, gente. Ó, olha a diferença de tamanho. E, gente, perguntei pro Matheus se é caipira. É caipira sim, tá? Esse daqui. Então, olha a diferença do caipira e não caipira. É muita diferença. E eu gosto de ovo caipira. Vocês gostam também? Então, eu faço o quê agora? Pra guardar esse daqui junto, eu vou tirar primeiro esses daqui, tá? Que já estão aqui. Pra separar. Porque esses daqui já estão, né? Aqui antes. Então, pra colocar eles em cima. Pra depois colocar esses daqui embaixo. Bom, então fica assim, gente. Eu coloco nessa cesta, ó. Na geladeira, tá? Facilita muito. Aí eu coloquei os ovos que já estavam em cima. Que são esses menores, que dá pra perceber, né? E o ovo maior, que é o caipira, né? Que a gente pega na feira. Eu coloquei embaixo, que ele acabou de chegar. Então, fica assim, gente. Olha. Aí, os de cima, esses aqui, ó. Que vão primeiro, né? Que a gente consome primeiro. Porque eles estavam antes aqui na cestinha. E aí, os de cima, eles estão aqui na cestinha. Meus amores, já estou pronta pra ir treinar. Vou na academia agora à noite. E, gente, ó. Coloquei esse conjunto rosa da Urbanic, que chegou. Já estou usando, porque eu sou esse tipo de pessoa. Então, quando eu for gravar o vídeo de comprinha, eu já vou ter usado esse conjunto. Porque eu não resisto, né? Eu não aguento ficar esperando. Então, já vou usar. O bom é que eu já vou provar ele. Já vou saber, né? Se é transparente. Como que foi. Aí, eu fiz o quê? Coloquei essa blusa, ó. Na cintura, gente. É uma blusa de frio, né? Que eu tenho aqui em casa. Coloquei na cintura só pra eu ficar mais confortável. Eu já tenho costume, mesmo que não seja transparente, nada. Eu já tenho costume de amarrar a blusa na cintura. Porque eu me sinto mais à vontade, sabe? Então, eu coloquei na cintura, gente. Mas, eu simplesmente amei esse conjunto. Olha, ele é de calça, né? E eu coloquei a blusa da cor do tênis, cinza. E o conjunto é rosa, gente. Vem com um top, que é lindo. Mas, aí, no vídeo de comprinha, né? Aí, eu mostro pra vocês, em detalhes, os dois conjuntos. Porque tem esse e tem um outro também. Mas, é isso. Bora treinar. Já fiz a minha trança também. Já jantei, pra vocês terem noção. Porque a gente gosta de jantar antes de treinar. Então, a gente já jantou também. Já passou um tempinho. E agora, a gente vai treinar tranquilo. Gente, decidi fazer agora iogurte natural pro Matheus. Eu não tomo iogurte. Não sou uma pessoa fã de iogurte. E acho que, de tanto que eu vejo meu marido tomar, eu já até enjoei, gente. Pra vocês terem noção. Eu não sou muito de tomar leite, essas coisas, né? Então, eu tomo bem pouco leite. E iogurte, eu tomo praticamente zero, gente. É muito raro eu tomar. Só se eu tiver com muita vontade mesmo. Eu sempre compro esses iogurtes, assim, ó. Toda semana, pro Matheus, né? Esses daqui, gente. Eu compro quatro, cinco, seis, né? Mais ou menos por semana. Aí, uma amiga minha passou a receita, a Natália. Ela também tem canal, tá, gente? Aqui no YouTube. Ela que me ensinou a fazer essa receita pra praticamente, assim, multiplicar, né? Enfim, o iogurte. Então, só usa um litro de leite. Vai se transformar. Esse potinho aqui, ó, de iogurte natural. Vai se transformar em um litro de iogurte, gente. Com leite. Eu achei que não ia dar certo. Mas, eu tentei fazer. Deu certo. Eu, agora, já fiz, acho que umas, sei lá, umas quatro vezes. Pra vocês terem noção. Eu faço praticamente toda semana. Já ensinei o Matheus também, pra vocês terem noção. Aí, ele mesmo faz sozinho, né? Quando ele quer. E, assim, dá super certo. Então, eu vou mostrar pra vocês como que faz, tá? E é muito simples. E é dois ingredientes, tá, gente? Então, assim, bem básico mesmo. Então, ó. Um iogurte, né? Natural. Aí, pode ser da marca que você quiser. Cada vez eu uso uma marca diferente. E um litro de leite. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, ó. Peguei essa panela grande, tá, gente? Ó, coloquei aqui no fogão. E eu vou colocar esse um litro de leite aqui dentro. Não liguei o fogo ainda. Mas eu já vou ligar. Porque a gente vai ferver esse leite. Ó, pronto. Coloquei, né? Um litro de leite. E agora é só ligar o fogo. E esperar. Bom, gente. Já passou um tempinho. E, ó. O leite já está começando a ferver, ó. Bem pouquinho. Vocês estão vendo? Que já está levantando aqui, ó. Na lateral. Então, eu já vou desligar o fogo, tá? Até formou uma nata aqui no meio. Então, eu já posso desligar. E é isso, gente. Aí, agora eu vou fazer o quê? Eu vou passar pra um canecão, tá? Esse leite. Com uma peneira. Pra tirar toda essa nata aqui, ó. Eu fiz uma vez. Eu não tirei. Aí, eu não gostei. O Matheus também não gostou. Então, a gente decidiu peneirar, né? Pra tirar essa nata de cima. Então, eu vou peneirar num canecão. E daí, eu volto o leite aqui nesse mesmo lugar. Bom, gente. Peneirei o leite pra sair a nata de cima. Aí, a gente aproveitou, lavou a panela e voltou o leite aqui novamente pra esfriar mais rápido, né? Ele tem que ficar morno. Na verdade, não frio. Morninho, sabe? Que dê pra encostar o dedo. Ele tá bem quente, né? Dá pra vocês verem que tá saindo fumaça. Aí, eu vou esperar esfriar. Aí, eu volto, né? Com esse iogurte aqui, ó. Pra gente misturar tudo e deixar reservado. Alguns momentos depois. Bom, meus amores. Já passou um tempinho. Deixei o leite aqui pra esfriar. Tá aqui em cima da pia, gente, ó. Coloquei aqui pra conseguir mostrar pra vocês. Não está mais super quente, sabe? Está morninho. Aí, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir a embalagem do iogurte, tá? Então, eu vou usar esse daqui, ó. Daí também, mas pode ser qualquer um. Que seja natural, tá? Vou misturar com esse leite morno. Ó, gente. É só misturar, tá? É bem fácil e simples de fazer. Ainda não está pronto, tá? Não é só misturar. A gente tem que deixar um tempo também. Pra ficar com essa textura mesmo de iogurte. Ó, vou misturar tudo, mexer. E daí, eu vou fechar com a tampa. E fechar com o guardanapo também. Vou cobrir com o guardanapo, deixar ele bem fechadinho. E levar no micro-ondas. Ó, vou fechar com a tampa, então. Vou tirar a panela daqui, gente. Porque eu vou colocar o guardanapo embaixo. Pra ficar bem fechadinho. Peguei um guardanapo limpo. Vou estender aqui, gente. Ó, vou fazer assim, ó. Como se fosse uma marmita, sabe? Ó, gente. Eu não vou amarrar pra conseguir fechar certinho, tá? Ó, todos os lados da panela. E pronto, gente, ó. Se quiser prender alguma coisa aqui, ó. Pra fixar. Mas não vai soltar não. Porque vai ficar no micro-ondas, ó. Aí, eu vou levar desse jeitinho aqui no micro-ondas, tá? Deixa eu pegar a câmera pra mostrar pra vocês. Ó, gente. Como que ficou, então, a panela, tá? Eu cobri com esse guardanapo. Não me perguntem por que tem que fazer isso. Foi o jeito, né? Que minha amiga ensinou. E eu fiz exatamente desse jeito e deu certo. Então, assim, além de eu colocar a tampa, eu coloquei o guardanapo do jeitinho que ela me ensinou. Do jeito que ela falou, né? Pra mim fazer. E deu certo, tá? Então, eu não sei se é pra manter mais tempo, né? Porque tá morno, né? Tá quentinho ainda. Não está super quente, mas está morninho, sabe? Quando tá bem quentinho. Então, é isso. Agora, eu vou deixar no micro-ondas por 10 horas. Então, não vou ligar o micro-ondas nada, tá, gente? Só vou deixar lá mesmo. É pra descansar mesmo por 10 horas, tá? Aí, amanhã, na hora que eu voltar nesse vlog, na hora que passar 10 horas, tudo certinho. Aí, eu mostro pra vocês como que ficou o resultado do nosso iogurte. Chegando o dia. Bom dia, amores. Já estamos em outro dia por aqui. Gente, ó, café e chuva. Dia nublado por aqui. Começou chovendo o nosso dia hoje. Agora já são 8 horas. E olha esse tempo, gente. Essa chuvinha combina com café, né? Enfim, começando mais um dia. E é isso. Vou mostrar tudo pra vocês. Agora sim, gente. Bom dia. Já estou no meu banheiro. Tomei um banho. Ainda estou com essa cara de sono, gente. Mas, bora lá pra mais um dia, né? Vou continuar esse vlog pra vocês. Tomei um banho. E deixei o cabelo meio que secar um pouco, sabe? Aqui na frente. Já secou, ó. Porque o meu cabelo, ele é fino. Então, ele acaba secando rápido. Vou dar uma penteada. Porque eu vou passar protetor térmico, né? Pra secar com o secador. Vou dar uma batida com o secador mesmo. Pra dar uma finalizada. Porque, como vocês viram, né? O dia amanheceu nublado. Na verdade, todos os dias tá amanhecendo assim. E chovendo. E daí, o que acontece? Normalmente, eu gosto de deixar o cabelo seco. Porque secar natural essa semana. Choveu a semana toda, praticamente. E eu deixei secar natural. Só que o que acontece? Eu sinto que não seca, sabe? Parece que demora muito mais. Na verdade, demora, né? Demora muito mais. Mas eu sinto. Não sei se é impressão minha. O que que é? Que não seca. Ó, gente. Passei esse daqui, ó. Esse Levin, tá? Com proteção térmica. Esse daqui, ele é 11 benefícios. Eu amo esse produto. Gente, sério. É surreal. Ele é muito bom. Ele é ótimo pra passar. Antes de ir na academia também. Eu tô usando ele antes de ir na academia. Sempre passo. Depois eu faço a trança, amarro, enfim. Então, ele é ótimo. Ele é pra passar também antes de entrar no mar, né? Entrar na piscina. Então, ele tem bastante benefícios pra isso. Pra cuidar do seu cabelo. E ele tem proteção térmica. Então, eu uso antes de secar o cabelo também. Aí, eu vou fazer a misturinha, ó. Com o óleo de mirra, tá, gente? Ó. Ó, óleo de mirra. Já passei o creme. E, ó. Só uma gota de óleo de mirra. E é isso. Aí, eu espalho assim, ó. O cabelo não está 100% molhado, né? Porque ele já começou a secar. Mas, aqui atrás, ele tá bem molhado ainda. Então, como eu mostrei pra vocês esses dias, né? Um lado da mão, eu passo de um lado do cabelo, que eu dividi. E o outro desse lado. Aí, depois, eu venho com as duas mãos e vou passando assim, ó, no cabelo. Só passar na parte aqui mesmo, gente, ó. Das pontas, tá? Não precisa passar na raiz. Eu gosto dessa misturinha. Eu testei já outros produtos, né? Eu tô testando também um outro protetor térmico que veio na Glambox. Gostei. Mas, essa misturinha dá um toque especial no cabelo, sabe? Fica, nossa, muito alinhado. Gostei bastante dessa misturinha que eu aprendi a fazer. E, assim, sempre que eu posso, sempre que eu vou secar o cabelo, eu faço essa mistura. E eu gosto bastante. Bom, então é isso, gente, ó. Já passei. Agora, eu vou secar o cabelo, tá? Vou secar rapidão aqui. E vou fazer o meu skincare também do dia. E aí Se inscreva no canal. 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 Aí, ele é bem grossinho, sabe? Ele é muito bom mesmo. E ele custa o mesmo valor, esses potinhos aqui. E estava no mesmo formato, né? Mesmo formato não. Mesmo tamanho, né? De ml do de vidro. Esse daqui, ele é 500ml. E esse daqui, ele é 500ml. E esse daqui, ele é 500ml. E aí, eu vou colocar o que? E aí, eu vou colocar o iogurte aqui. E vai sobrar um espacinho. Eu comprei maiorzinho, né? 500ml. Eu não vou colocar 500ml de iogurte aqui, que é muita coisa. Mas, vai sobrar um espaço. E aí, o Matheus pode misturar a granola, a banana, a maçã, o morango, né? A uva, que ele sempre mistura aqui dentro. Ele coloca o whey também. Enfim, ele já come aqui dentro. Então, vai ficar mais prático. Porque eu tenho um, que é um só, né? Que eu comentei com vocês. Cabia toda essa quantidade aqui. Só que ele tinha que ficar todo dia passando pra outra travessa. Enfim, dá mais trabalho. Esse daqui não. Esse daqui vai estar fechadinho na geladeira. Ele vai saber que é o iogurte, né? Que eu vou usar somente pra isso. Ele vai pegar, vai tirar. E vai colocar o que tem dentro. Vai colocar o que quer, né? Dentro. E vai comer, gente. Então, assim, praticidade mesmo. Enfim, então é isso, gente. Eu vou passar o iogurte aqui. Já tirei da geladeira. Que eu deixei 12 horas no micro-ondas. Fechadinho com o guardanapo. Igual eu mostrei pra vocês ontem. E daí eu coloquei na geladeira. Então, tá bem consistente. E daí agora eu vou passar para os potinhos. Gente, tô mexendo aqui, ó. O iogurte. Só pra vocês verem como que ficou a consistência. Ó. Vou misturar tudo agora, né? Vou mexer. E olha isso. Ontem estava ainda com aquele aspecto de leite, né? Bem líquido mesmo. Aí hoje, olha como ficou. Olha isso, gente. Que maravilhoso. É super fácil de fazer. Super simples, como vocês viram. Não é rápido, né? Que vocês viram que tem que deixar o tempo ali também. Mas, ó. Compensa demais, demais, demais. Dá uma boa economizada também, tá? Porque você compra um potinho de iogurte e um litro de leite. Você faz tudo isso daqui. Então, rende bastante. Pra quem, né? Gosta. Até mesmo pra colocar uma geleia por cima natural de morango. Enfim, gente. Maravilhoso. Eu não tomo iogurte, como eu comentei com vocês. Mas o meu marido ama. Então, compensa bastante fazer. E eu amei essa receita. Música Pronto, gente. Gente, já está finalizado o nosso iogurte natural. Gente, olha que prático que fica. Demora um pouco pra fazer, né? Como mostrei pra vocês, porque a gente começou ontem, terminamos hoje. Aí, uma dica pra vocês é façam uma geleia, né? De morango, enfim. De alguma coisa que vocês gostem, frutas vermelhas. E coloquem por cima, gente. Fica divino. Sobrou um pouquinho, daí eu coloquei nesse potinho menorzinho, ó. Por isso que é bom, né? Ter esses potinhos assim. É maravilhoso, porque a gente usa também. Mas eu pesei, tá? Então, cada um desse daqui tem 200ml. Aqui tem mais ou menos uns 60, 70ml mais ou menos. E daí eu coloquei nesse potinho menor. Mas é isso, gente. Ficou pronto. Meus amores, percebi que não finalizei o vídeo. Eu estava editando e vi que não tinha finalizado. Então, eu vim aqui só pra finalizar o vídeo pra vocês. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Eu fiquei, né? De vir trazer essa receita pra vocês, que vocês pediram, né? Na verdade, eu comentei com vocês em um vlog que eu aprendi a fazer esse iogurte natural. E daí eu aprendi a fazer com uma amiga. E ela me ensinou. E, gente, assim, tá sendo uma mão na roda aqui em casa. Sempre tô fazendo. Eu sempre compro iogurte mesmo. Mas, é, agora, né? A gente sempre faz a mais. O Matheus toma bastante. O iogurte toma todos os dias. Então, tá sendo muito bom pra gente. E eu fiquei de vir aqui trazer pra vocês essa receita, né? Que é super simples, fácil também. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Então, meus amores, muito obrigada pela sua companhia. Se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de deixar seu like. Já se inscreve no canal se você for novo. E corre me seguir lá no meu Instagram. Que por lá eu sempre tô postando em tempo real. Um super beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!